3, 2, 1, REACH E aí, aqui é o Giovanni, hoje eu trago pra vocês um trecho de uma missão do Ground Branch no mapa Compound, que é uma releitura da região do Complexo do Bin Laden, onde ocorreu a Operação Neptun Spear, realizada pelo Dev Crew com o apoio de outras unidades norte-americanas em 2011, é isso aí, fiquem com a gameplay Morreu que nem viu Sim Batido Vamos fazer o Breach, cê manda uma Fraggly Usar o plantado 3, 2, 1, REACH Caralho Caralho Vou ver. Esquerda. Vou ver. Pegou? Caiu. Movendo de jeito. Pegando. Casinha limpa. Movendo. Principal. Checar o corredor aqui. Trocando o mag. Limpa aqui. De jeito. Ponta na casa principal. Entrando. Descobre o corredor. Posso ir. Movendo. Esquerda se que estão limpas. Movendo o corredor. Eu não estou com medo Tudo limpo aqui Vou ver, não chego Tem esse quarto só Limpo Não chego Em cima tem, atenção na escada Marca lá embaixo Voltando Saindo fora, saindo fora Limpo fora Voltando no corredor Precou por Intel aqui? Negativo Não procurei ainda Vou marcar a escada aqui embaixo Pega se tiver Intel aí Checa o quarto de cima Meus, andar de cima Marca na escada aqui Tô na escada ainda Marca lá embaixo Cheio Vamos sair por onde a gente veio Tô na escada aqui Muito bom. Passando 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 Caí ganho, caí ganho! Fica batido. Tô vendo.